Música Música Os fãs do Youtube Meus queridos Agora de tarde a gente está fazendo uma receita. Vou estar fazendo uma farofa da casca de berinjela. Eu descasquei a berinjela, fiz ela empanada para a gente almoçar. E agora as cascas, para não jogar fora, porque a casca da berinjela, está aqui, a casca da berinjela serve de remédio também. Você pode estar pondo ela dentro da água, numa jarra com água e tomando a água, que é um santo remédio. Serve para emagrecer, serve para colesterol, um monte de coisa, serve a casca da berinjela. E agora eu vou estar fazendo da casca da berinjela, eu vou estar fazendo uma farofa, viu gente? Que vai tomar aqui a casca da berinjela e tem que deixar na água para ela não ficar preta. Ela fica assim, verdinha. Legal. E eu vou estar fazendo com cebola picada, tomate, pimentão e cebolinha e salsinha que tem aqui. Legal. E põe um pouco de tempero baiano e um pouco de sal. Legal. Entendeu? Beleza, gente. Vamos à obra. Você está filmando, Rodrigo? Claro. Então, essa cebola já estava picada, mas eu vou picar ela mais. Ah, eu vou cortar ela menorzinha. Vou. Você está cortando ela com a faca amarela, Alexandrela? É, com a faca amarela. Bonita essa faca. Eu tenho uma faca amarela. Quem foi que deu essa faca para você? Você lembra, Alexandrela? Eu não lembro. É. É, porque a Alexandrela não lembra tanta coisa. É que é muita emoção e muito presente, né? É, daí eu não lembro quem que me deu a faca. Mas obrigado quem me deu essa faca amarela. Eu até nem nunca tinha visto a faca amarela. É, eu também não. Não é? Eu pensei que é uma película de plástico que tinha nela, mas não é não. Não é não, ela corta mesmo. Ela é boa, né? Ela é boa, é. É, ó. Está aqui. A cebola, é? A cebola. O pimentão e o tomate já está lavado, viu? Hum, hum. Legal. Vou estar pondo mais tomate. Mais um tomate, uma pedacinha. Mais um pedacinha. Não pode pôr muito tomate, porque o tomate está muito caro, gente. É, né? É, onde já serviu um quilo de tomate custa R$8,00, assim em São José dos Campos. Está demais. Você acha caro, mano? Eu acho. Eu acho, sim. Eu acho, sim. Hoje você não manda um beijo para o pessoal do Ito. Manda aqui. Não sei que é por isso, Valdir. Eu vou mandar. É? É. É. Aqui. Pimentão, eu só tenho... Não achei pimentão vermelho. Hum. E nem pimentão... Amarelo. Amarelo. Ah. Aí você vai fazer só com pimentão... Eu vou fazer só com pimentão verde. Certo. Mas quem quiser tapondo pimentão vermelho ou amarelo, pode tapondo. Pode acrescentar também. É, pode tapondo, é. Alexandrina, quem que você aprendeu a fazer essa receita? Foi uma moça do YouTube que me ensinou. É. Eu esqueci o nome dela. Como sempre, né, Alexandrina esquece tudo. Nossa, gente. E agora, cada dia que passa, a Alexandrina está esquecendo mais ainda. Mas quem mandou essa receita para você também é um abraço. Um abraço para quem mandou essa receita. Ela me ensinou duas receitas. Ah. Ela me ensinou a da casca de abóbora que eu já fiz. Ah. E agora eu vou estar fazendo a da casca de berinjela. Um beijo para ela. Ah. E um abraço para quem me ensinou a fazer essa receita da farofa de berinjela. Casca de berinjela. É. Da casca da berinjela. Eu vou estar fazendo a farofa. Aí, aqui é o pimentão. É. Pimentão. Tomate. Olha aqui a casca da berinjela, ó. E a berinjela. A casca da berinjela. Eu vou estar cortando assim, ó. Ah, corta um pedacinho pequeno. É. Essa faca não está muito boa, não. Pega a outra. Essa faca amarela. Faca aqui em casa que não falta, você esqueceu disso. E é? Olha aí quanto de faca que tem ali, ó. Um milhão de faca. Um milhão? Não é. Ah, agora sim. Ó. Agora você pegou uma faca. Ó. Não pode cortar meu dedo, né? Não. Tá vendo? Hoje em dia... Mostra pra cá, eu falava. Hoje em dia não pode perder nem as cascas das frutas. Tem que aproveitar. Mas a vitamina não está nas cascas. Todo mundo sabe disso, né? Só que as pessoas não acreditavam, né? É. Aliás, tem muitas pessoas que não acreditam até hoje. É. Não é isso? É. Mas é gostoso. A berinjela, a casca da berinjela, fazer farofa. O tudo se aproveita hoje em dia. É. É verdade. Tem que ficar gostoso, né? Aqui é a berinjela. Vamos lá. Aqui um pouco de sal. Uhum. Ó. Aqui a casca... Da berinjela. Aqui a casca da berinjela. Legal. Vocês estão vendo, ó? A casca da berinjela. Legal. Ó, que bonito, ó. Ó. Aqui está o tomate. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui o pimentão. Pimentão. Depois eu ponho o cheiro verde. Ah, por último, né? É. Quer dizer, por último vai a farinha, né? Na verdade, né? É. Ah? Vai a farinha. Eu ponho o cheiro verde. E daí eu ponho por último a farinha. Tá legal. Tá vendo? Põe um pouquinho de água para ela estar cozinhando essa casca. Ah, entendi. Tem que cozinhar um pouco, né? Tem que cozinhar um pouco. Tá legal. A água é um pouquinho, ó. Olha esse tanto de água. Quando vai fazer muita farofa, daí pode pôr mais. Mas como só é nós dois que tem aqui, né? Para comer, só são duas berinjelas aqui também. É só nós dois e o pessoal todo do YouTube só. E aí eu ponho um pouco aqui para cozinhar. Você vai refogar um pouquinho. Vai cozinhar aqui um pouco. Tá bom? Não pode bater na panela. Não pode bater na panela, gente, Sandrinha. Não, não pode. Não, não pode. Você viu que dá confusão, né? Uhum. Se bater na panela, tem pessoa que maldiçoa a gente. Não pode. Eu vou... Olha. Só é dar uma pré-cozida aqui. Só uma refogada só, então. É. Até mais, então. Até mais. Já a gente vai para os comerciais. Já a gente volta. Vamos trapar aqui. Beleza? Beleza, então, Sandrinha. Ó. Tchau, gente. Já voltamos. Eu vou estar colocando agora. Já está cozido aqui. Ó. Agora eu vou estar colocando um pouco de tempero baiano. E a salsinha e a cebolinha. Legal. Dá mais ou mais de uma olhadinha. É. E vou estar pondo também umas três pimentas biquinhas. Uhum. É, Sandrinha. Você está forte. Você está forte. Você está forte. Umas três ou quatro pimentinhas biquinhas. Saiu um aqui, mas está lindo. Uhum. Ó, para enfeitar. Pimenta biquinha. Então, uma nossa pimenta biquinha aqui. Olha aqui, ó. Eu já vou pôr a farinha, viu? Aqui a farinha. Farinha de mandioca. Papá de farofa. Papá de farofa. Essa farinha é torrada, Luciana? É crua. Ah, é crua? É crua. Ah. Tá. Ficou bonito? Muito bom. Nossa, a farofa é só feliz, hein? Não, ela é úmida. Ela não é seca, viu? Ah, é só úmida, né? Ela é úmida. E agora, Alexandre? Você vai comer um pouquinho? Vou. Eu vou tirar a fratura com ela. E pôr aqui no frato. Tá vendo? Uhum. Legal. Ela não é farofa seca. Deve tomar delo e espaço em casa. Eu vou comer. A gente vai agora degustar pra mostrar pra vocês como que é a farofa. Filmou aqui as pimentinhas? Uhum. Aí, ó. As pimentas dos biquinhões. Já almocei, mas eu vou estar experimentando a farofa, viu? Uhum. Só pra dar nota pra você mesmo? Só pra dar nota pra mim. Valeu? Essa é boa. De preferência com a pimenta. Uhum. Ué. Chega, Alexandre. O panelista, né? Não, mas eu... Acho que ela vai estar muito boa. Deixa eu ver aí. É, tem um de mesquida. Vamos aqui pra farofa? Vamos lá. Eu vou estar mostrando aqui. Alexandre, ele adora comer diante da natureza, hein? É. É, Alexandre. Nossa, aqui. Oi. Tudo? Vamos almoçar? Quer comer farofa? Quer. Então vem. É. É. É, você vai sair no YouTube. Vai cá. Aqui, ó. Vamos. Ó, gente. Viu, Fábio? Vou sentar direito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sentar direito. Vamos lá. Ó, eu já almocei, mas agora eu vou estar mostrando a farofa. Beleza? Farofa de casca de berlinjela. Hum, que delícia. Ficou bom, não sei o que. Uhum. Tá vendo, ó? Não se perde mais nem a casca da berlinjela. Entendeu? Hum. Ó, e com a pimenta biquinho que eu vou cortar aqui. Nossa, tá uma delícia, gente. Faça em casa essa farofa que você vai adorar. Obrigado, moça, que você me ensinou a farofa, só que eu esqueci seu nome. Obrigada e que Deus te abençoe muito, muito. Olha. Hum. Fiquei com inveja, Luciane. Uhum. Eu acho que eu vou comer um tiquinho também. Come. Põe no... O que é que? Pedestral? É. Não sei nem comer. Não, você filma eu. Também. Que delícia, Lá, do meu. Ah. Então tá bom. Vamos experimentar a farofa de casca de berinjela que a Alexandrina fez, ainda agora há pouco. Pena que ela fez depois que eu almocei. Vamos experimentar agora. Que nota. Olha, se eu soubesse que tava tão gostosa assim, eu tinha esperado... O almoço. Eu tinha esperado a farofa pra me almoçar junto com essa farofa. Muito boa. Ó. Dez. 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 Esse ano ficou muito chique essa farofa. Muito gostosa. É. Eu nunca tenho comido a farofa de casca de berinjela. Também não. A primeira vez. Tá muito boa. Gostosa mesmo. É isso aí, Lá, do meu. Vai levar mais de dez anos de novo. Ah, obrigada, Valdo Mido. Foi chique. Muito boa. Obrigada. Deixa eu filmar a melantulha. Ai, que lindo a melantulha, ó. Olha. Show de bolas, né? Ah, tá. Tá filmando o que mesmo, né? A minha horta. Você não tá filmando eu? Eu tô. Agora tô. Pronto. Agora vamos pro Zabrá. Mais uma vez. Ficou uma delícia. Dez. Gente, é. Nota dez, com certeza. E daqui a pouco a gente volta pra mandar um abraço pra vocês, meu pessoal do YouTube. Ah. Tá filmando, tá? Aí, tá? Enquanto vem assim, ó. Ah, tá bom. Gravando. Ah, tá. Ei. Mandando um abraço pra Maria Aparecida dos Estados Unidos. Maria. Um abraço, Maria. Olá, Maria. Deus te abençoe. Muito, muito. Um grande abraço pra você. Que Deus ilumine muito você. por essa força, por essa força, por essa bênção que você é, que tá sempre ligando pra gente. Muito obrigado, viu? Bom, vamos mandar um abraço pro pessoal. Luciane, de Tremembert. Um abraço. Um abraço. Cristiane e Manuela, de Manaus. Um abraço. Elinei, de Minas Gerais. Um abraço. Dalva Araújo, de São Paulo. Um abraço. E a Dalva que fez aqui? É? É? Cida, de Jabotão, no Exif. Um abraço. E Carlos e Fátima, dos Estados Unidos, e o seu esposo, Carlos. Um abraço. Um abraço pra vocês, gente. Valeu. Frances, do Rio de Janeiro. Um abraço. Judete, de Caxias do Sul. Um abraço. Edelvina, dos Estados Unidos. Um abraço. Um abraço pra o José, do Rio de Janeiro, e o filho dele, e o rapaz teve aqui. Eu esqueci o nome dele. Também. Dois bruxos, né? Um abraço. Vanilda, Sérgio, Ana Luzes e Franci, de Caçapava, da Vila Pequeno Menino Jesus. Um abraço. Um abraço pra Dona Hilda e todas as filhas dela. Um abraço. que Deus abençoe e que a gente tá esperando ela aqui. Um abraço. Um abraço. E pro Pedro, pra todos vocês, que é o neto da Dona Hilda. Um abraço. Adriano, do Rio de Janeiro. Um abraço. E Simval, do Ceará. Um abraço. Um abraço. E a Reimunda, sua mãe. Um abraço. Um abraço. Dona Reimunda. Leonor, de Piracicaba. Um abraço. Teresinha, do Ipiranga. Um abraço. Fernando, de Hortolândia. Um abraço. Helena e sua neta Lu... 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 Como é que é? Luciane. Luciane. É, Lu... Helena e sua neta Luciane, de Mato Grosso do Sul. Um abraço. Falou, gente. Esse é o abraço que a gente tem hoje. Um abraço para a Helena. Um abraço para todos vocês de Portugal. Acho que é a Helena. Helena que mora lá. Wagner, de Londrina, no Paraná. Um abraço, Wagner. Leandro e Luísa de Piracicaba, São Paulo. Um abraço, gente. Bom, gente, por hoje é só. Um abraço para a Betânia, Bernardo, nos dois filhos maravilhosos que eu tenho. Um abraço para os dois filhos maravilhosos. E um abraço para todas as pessoas que a gente acompanha a gente no YouTube. Muito obrigado. Que a gente está sempre lembrando e mandando um abraço para vocês. Vocês não vão mandar hoje, vão mandar amanhã. E eu estou sempre lembrando de vocês que são mais ligados. A gente está sempre ligando para a gente. Não esquece de vocês, não. Tá, gente? Obrigado. Um abraço para a Lúcia. Um abraço para a Tia Lu. Um abraço para a Ana Padovosa. Um abraço para... Um abraço para... Chico Abelha. Um abraço para a Adriana. Falou, gente. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. A cada um de vocês. Um abraço para o Léo e para o Danilo, que nunca mais ligou. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou mandando um abraço. Deixa eu lembrar mais. Não desliga agora porque eu estou lembrando. Não desliga o rádio, Paula. Não desliga o rádio. Agora... Acontece assim, que quando eu esqueço, aí quando você desliga a câmera, eu lembro. Então lembra, então, que eu espero. Um abraço para a Vanessa do meu tio, que nunca mais ela ligou. Não sei o que está acontecendo também com a Vanessa. e para o Mili e para o filhinho dela. Um abraço. Um abraço para o Marcelo e a Neide. Um abraço, Marcelo e Neide. E na Bahia? A Raila na Bahia. É Raila, não. Chaira. Chaira. Um abraço, Chaira. Um abraço para você, para o seu esposo, para o seu filho. Um abraço para... Sucesso para você no seu trabalho aí, viu? Um abraço para a neta, que é filha da Dona Bezinha. E todo o pessoal de Salgadalha, para a Neide de Salgadalha. Para todos vocês. Um abraço. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Para todos vocês. E a chalá sua? Da patroa sua? Ah, para a Dona Sinhar. Um abraço. Falou, Dona Sinhar. Um abraço. Um abraço. Alexandrinha encontrou a Dona Sinhar na vida que é a senhora. Um abraço. Um abraço para a Ivana e para o Betinho. Um abraço. Chega? Agora chega, né? Chega, falou. Sabe, agora? Desligue. Desligue. Tchau, gente. Uma boa tarde para vocês. E que Deus abençoe. E continue abençoando todos vocês. E se eu esqueci do nome, algum que eu esqueci do nome, já se sinto abraçado por mim. Por nós tudo. Tá bom, gente? Tchau, gente. Para todos vocês. Tchau, gente. Isso aí, campeão. Tô, campeão. Isso aí. E aí, rapaziada. Bora acabar esse banheiro de cabelo. Novela da vida. Bom dia, Valdo Miro. Bom dia. Começou a fazer o encanamento aqui, né, cara? A primeira vai fazer a parte hidráulica. A parte hidráulica aí. A gente já liberou o chão. O chão aí. Você tá fazendo o encanamento. A parte de todos, prontos? Tudo pronto. A parte hidráulica também já tá pronta. Vamos lá. A parte hidráulica é traição aí. Beleza. 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 Muito bem. O outro piso já tá pronto. Aham. O outro piso pronto. O outro piso já tá pronto. O outro piso já tá pronto. O outro piso já tá pronto.